Boa noite a todos. Começaremos a modelagem da cadeira do Miss Van der Rohe, essa cadeira que está aqui na imagem. Começaremos a modelar aqui no SketchUp e depois renderizaremos essa imagem, a imagem da cadeira, usando o V-Ray. A minha intenção aqui é começar a reproduzir um modelo 3D, para aqueles que já conhecem o SketchUp. Essa aula é uma aula visando a revisar ou apenas alinhar alguns conhecimentos. Então aqueles que já tem conhecimento prévio, algumas noções básicas, com certeza seguirão muito bem essa aula. Começaremos então ajustando a unidade medida, Windows, Model Info, Units, veja lá, decimal, centímetros. A ideia é começar esse trabalho através da vista frontal. Bom, vejam que eu não habilitei os recursos do SketchUp ainda, as ferramentas, enfim, recursos de visualização, estilos. Vou lá em Views, Tubers. Ajustaremos lá. Vou colocar alguns aqui para começar esse modelo. E Views também, ok, para esse início. Vamos começar aqui o projeto. Começando com a linha deste ponto, reproduzirei pela vista lateral, digamos que a profundidade da cadeira atinja mais ou menos 60 centímetros. Digitei 60, começando a linha agora, indicando o eixo azul, veja lá, indico também 80. Sigo agora esta linha, digito o valor de 60. E agora concluo com o eixo azul. Bom, nessa sequência eu vou reproduzir aqui os arcos para dar o desenho destas pernas, né, as pernas nesta cadeira e o braço junto. Bom, veja que o arco agora de dois pontos será bem útil deste ponto até este outro ponto. Perceba que em determinado momento ele marca, né, com essa cor magenta, uma tangência. Então é bem interessante esse momento. Eu vou escolher este ponto, clica. E agora eu vou mexendo o mouse. É importante que sempre você visualize um face, né, olha lá. O mouse está um face. Se você segue o mouse, agora não na face, mas na linha, perceba que você também encontra esta tangência, né. Bom, encontrou, clica. Beleza. Tá bom por enquanto, vamos tocar este barco. A altura total desta cadeira vai atingir mais ou menos 80 centímetros. O braço, percebam que não chega até o máximo, né. Enfim, eu vou reproduzir uma linha mais ou menos neste ponto, seguindo até aqui. Percebam que eu não segui o eixo verde, né. Eu inclinei esta linha. Ok? Bom, reproduzirei outro arco. Habilito o arco. De dois pontos. Percebam que este arco é um arco um pouco maior, né. Olha lá. Percebam esta tangência. Clico neste ponto. E agora, mexendo o mouse, encontro face ou percorro o mouse aqui pela lateral, encontro a tangência. Ok? Selecionei, selecionei este ponto. Legal. Ficou interessante este desenho. E agora começa um momento bem importante. Hora de reproduzir as espessuras desta perna. Depois, reproduzir o acento encosto. A princípio, esta etapa já está tudo certo. Eu vou acionar a borracha. O E-D-Race. Olha lá. Apagando aqui. Seguindo agora a explicação, vou reproduzir as espessuras. F ou, acionando aqui, Offset. F pelo atalho, né. Acionando Offset, passo o mouse nesta superfície. Vejam que ele está reconhecendo, aparecem as formiguinhas, né. E eu seleciono esta superfície. Dou um clique. Percebam que eu dei um clique. Acabou até jogando uma proporção. Eu vou digitar um valor de 1,5 centímetros. Dou um Enter. Ficou, esta espessura já está bom. E agora eu vou reproduzir uma linha. Para reproduzir este acabamento da peça. Deste lado e deste outro lado. Bom. Um bom acabamento aqui. Talvez eu teria que me preocupar com esta linha. Esta linha segue, né. Paralela a esta outra existente. Quero reproduzir esta linha. Percebam que em determinado momento eu consegui encontrar. Uma referência. Uma cor magenta, né. Esta cor magenta é a referência da paralela. Veja lá. Vou seguindo a linha. Até encontrar este ponto. Esta Edge. Encontrei a Edge. Fechou. Deu tudo certo. Agora eu vou seguir lá embaixo. Veja lá. Seguindo lá embaixo. Seleciono com a linha esta Endpoint. Selecionei Endpoint. Sigo a linha desta vez. Seguindo o eixo verde. Encontrei lá. Tudo bem. Deu certo. Com o Ederase. Acionando esta borrachinha. Apagarei estas duas linhas. Ok. Beleza. Eu até posso apagar as outras linhas. Esta linha vai servir como referência. Apenas para reproduzir a outra etapa. Vou criar grupos. Para facilitar aqui o meu processo. Vejam que eu tenho esta superfície. E esta superfície. Ela já. Já pode ser. Em grupo. Clico duas vezes. Botão direito do mouse. Make Group. Crio este grupo. E agora eu vou reproduzir. a outra situação. Assento encosto. Vejam lá. Este meu assento. Me encosto. Ele começa. Mais ou menos. Com esta referência. Então vejam lá. Tome cuidado. Para que esta linha. Não fuja. Deste plano. Ok. E agora eu estou percorrendo aqui. Mais ou menos. Este ângulo. Ok. Da cadeira. Ora. Para ficar mais fácil. Eu vou. Finalizar esta linha. Vou deixar este plano aqui. Como referência. Vai ficar mais fácil. Para criar os arcos. Olha só. Bocionando o arco. Arco de dois pontos. Clico neste ponto. E agora. Indico aqui. Mais ou menos. Este ponto aqui. É uma. Uma. Uma relação da face. E vou fazer uma abertura. Vejam. Fiz esta abertura aqui. Bom. Esta ponta aqui. Não ficou muito interessante. Vou fazer um outro arco aqui. Para dar um acabamento. Opa. Dar um erase aqui. Acabou. Passando. A de arco. É a send point. E aí. Agora. Mais ou menos. Neste ponto. E uma outra abertura. Ok. E aqui. Este ponto. Vou finalizar aqui. Mais fácil. Ok. Agora. Ederase. Apaga esta linha. Apaga esta outra. Enfim. Selecionarei aqui. Selecionarei aqui. Este plano. Clicando duas vezes. Botão direito do mouse aqui. Agrupo. Beleza. Entrarei neste grupo. Reproduzo. Push Pull. Seleciono esta superfície. Indico. A direção. Vou digitar aqui um valor. Imagina ele próximo. Dos três. Quatro centímetros. Vou digitar três centímetros. Talvez mais um pouco. Então. Dar um Ctrl Z. Uns quatro centímetros. Tá bom. Essa ideia. É ficar próxima. Já tá bom. Para a gente. Podemos já reproduzir esta. Sequência. Vamos lá. Nesta lateral. Eu vou reproduzir um arco. Para fazer um acabamento. Aqui embaixo. Aqui em cima. Só tomem cuidado. Olha só. Veja o que eu fiz este corte. Desta maneira. Quando eu reproduzo o marco. Deste ponto. Mais ou menos até este outro ponto. Tento reproduzir este desenho. Olha só. Seguindo a face. Perceba uma situação. Se eu aplico o Push Pull. Veja que o Push Pull. Ele. Segue. Não é verdade? Perpendicular. E acaba. Limpando o objeto corretamente. Enfim. Se você quiser corrigir isso aqui. Você poderia até concluir. E usar o Ederace. Apagando toda a situação. Ou. Veja o mal. Eu vou reproduzir uma linha. E esta linha. Olha só. Ela pode ter um encontro. Veja. Um encontro. Perpendicular. Com a linha de baixo. Dene Push Pull. Puxo. Até. No final. E consigo. Ajustar a minha peça. E finalizo este acabamento. Ok. Então vejam lá. Aqui. Não teria problemas. Ok. Beleza. É. Termino esta edição. Então vejam lá. Botão direito do mouse aqui. Close. Group. Então. Agora. Seleciono. Este grupo. Clico duas vezes. Entro neste grupo. Aciono o Push Pull. Vou usar aqui uma medida de. 58 cm. Mais ou menos. Aqui já está bom para esta referência. 58. Enter. Está bom. Barra de espaço aqui. Então seleção. Botão direito do mouse. Close Group. Vou. Selecionar este objeto. Habilito. O mover. Habilitando o mover. Vejam lá. Vou reproduzir esta cópia. No outro lado. Selecionando o objeto antes. Na verdade. E aí assim. Habilitando o m de mover. Eu. Habilito com o ctrl. A cópia. No caso. Estarei modificando. Este comando. Trazendo então a cópia. E a ideia é. Quando eu ativo o ctrl. Eu clico uma vez no ctrl. Do teclado. E a ideia é pegar este ponto. Esta intersecção. Eu clico nesta intersecção. Clicando uma vez. Eu trago a cópia. E percebam que eu sigo o sentido verde. E eu posso encaixar a cópia. No primeiro momento. Nesta edge. On edge. Ok. Clico. Clicando ali. Ela fica. Por enquanto. É. Dentro da peça. E eu vou. Movê-la. Agora. Habilitando novamente o mover. O objeto já está selecionado. Eu clico nesta intersecção. Né. Nesta intersecção aqui. É. Que ficou o objeto. Quando entrou. Aqui. Nesta dentro. Ele clica na intersecção. E depois. Siga o eixo verde. Até. Um edge. É isso aí. Beleza. Essa é a primeira ideia. Agora vamos reproduzir uma trava. Aqui. Aqui embaixo. Vai ser bem simples. Esta trava. Vejam lá. É. Tem. Um acento encosto junto. Num grupo. E outros dois grupos. Né. Das pernas aqui da cadeira. Eu vou reproduzir um retângulo. Aqui na lateral. Ou. Com linhas. Eu posso reproduzir. Olha lá. Seguindo. Este ponto. Mais ou menos. Eu escolho um ponto. Entendi uma definição. E vejam lá. Escolhendo este ponto. Eu sigo. Até. Um edge. Digito aqui um valor de. Quatro centímetros. Foi o que eu utilizei. Para esta barra. E vejam lá. Concluo este retângulo. Aplico o push pull. Pede o push pull aqui. Aciono o push pull. Até chegar assim. Esta edge. Ok. Finalizando esta etapa. Aciono. A seleção. Clico duas vezes. Botão direito no mouse. Make group. Vou colocar os materiais. Nesta cadeira. A ideia é trabalhar com materiais. Para o V-Ray. Vou fazer uma demonstração. Rápida. Como seria este processo. De renderização do V-Ray. No primeiro momento. Eu vou. Criar uma cena. Simples. E depois. Eu coloco uma iluminação. Para a gente renderizar esta imagem. Enfim. Vamos criar então. Um plano. Para que ele fique. Em um local. E simular um. Um estúdio. Uma vista infinita. Deleta esta imagem. Seleciono. Deleta a imagem. Habilito. As extensões do V-Ray. O que? O que? Ok, estou aqui com os materiais do V-Ray O primeiro material que eu vou aplicar será o material cromado Esse cromado da superfície Já tenho ele aqui A minha intenção com esta aula é apenas a modelagem Vou finalizar esta imagem rapidamente com alguns materiais que eu tenho no V-Ray Aqui para posicionar o meu móvel Usarei materiais do V-Ray São materiais que eu já havia configurado A intenção deste vídeo era a reprodução desta cadeira E vou reproduzir um render apenas para visualizar Como ficaria este modelo renderizado Vamos lá Aplicando este material Antes já configurado Aplicando os materiais nesses objetos Aplicando os materiais nesses objetos Tentável 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 Por isso Vamos lá. Vou criar dois retângulos de luz do próprio Blu-ray do jornal. Cuidado que eu vou ter em aplicar esse retângulo em uma vista frontal. Apliquei esse retângulo em uma vista frontal. A face branca. Vou colocar aqui. Eu vou copiar esse retângulo. Para criar aqui um estúdio. Uma spotlight. Adicionar uma cena. Vou configurar essas luzes. Um. 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 Ok. Vamos lá. Ok, farei o meu primeiro teste de render, posicionei a cadeira. Agora eu vou ajustar o meu ambiente, vou reproduzir aqui um espaço, vou entrar na minha cena. Vou colocar os materiais. Vou colocar os materiais. Criando o ambiente do nosso estúdio. Vou reproduzir agora o primeiro render. Vamos verificar a imagem. Luzes bem intensas. Vamos ajustar tudo isso. 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 E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí